O estresse é uma reação fisiológica absolutamente normal que nos prepara para lidar com um estressor, que nos prepara para lidar com uma situação complexa ou difícil. Nada mais do que isso. Uma reação fisiológica absolutamente normal acontece com todo mundo. Sempre que uma situação difícil se coloca à nossa frente, sempre que um estressor se apresenta, algo difícil, algo complexo, algum perigo, o estresse é uma reação absolutamente normal que todos nós passamos. Todo mundo sente. É um fenômeno absolutamente normal que a gente não tem como viver sem. Na verdade, brincando aqui, seguindo o exemplo do professor Tauben Chahá, tem dois tipos de pessoas só que não sentem estresse. Na verdade, que não sentem emoções positivas e negativas, que não oscilam em emoções ao longo da vida. Só dois tipos. Os mortos e os psicopatas. Então, se você sente estresse, ansiedade, se você está 7, 8, 9, 11, né Bruno? E me estresse agora, está tudo bem. Você é humano e você não é psicopata.